Boa noite a todos. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, sejam bem-vindos à Sociedade Espírita Allan Kardec, que tem como um dos seus lemas o acolhimento. Nós vamos conversar hoje sobre algo que está em voga na televisão. Você liga a televisão, tem lá um horário que todo mundo faz questão de assistir, até ninguém perde, que nem a Hora do Brasil, todo mundo assiste a Hora do Brasil, escuta no rádio, todo mundo faz um esforço, mas eu não posso perder esse momento. E todos nós vamos vendo e observando homens e mulheres de bem. Não é isto? Aliás, todos que estamos aqui se perguntarem para nós, se nós somos pessoas de bem, o que nós vamos responder? Claro que somos pessoas de bem e do bem. Acontece que somos espíritos reencarnados e temos uma história, uma trajetória, e nesta atual vida tivemos e temos a oportunidade de aprender, de estudar, de ter e amealhar novas informações. É valioso para todos nós e na nossa competição, seja ela profissional, social ou até consigo mesmo, que nós tenhamos informações, que nós tenhamos conhecimento. Isto hoje tem um valor grandioso e começa a nos tornar diferente perante os outros. Por quê? Dar-nos a segurança de que sabemos, de que temos, de que podemos. E isto nos assegura, segundo as informações, os conhecimentos e os ensinos que recebemos, que somos pessoas de bem. Até aí, tudo certo, tudo correto, porém, eu quero dividir hoje uma reflexão com vocês. Por que dividir uma reflexão? Vamos permanecer neste argumento, neste estudo, por 30 minutos. Só 30 minutos. Lembrando que o domingo tem 24 horas e nós vamos falar por 30 minutos sobre este argumento. E todos que aqui viemos, a Sociedade Espírita Allan Kardec, hoje, estamos com o desejo de nos sentir bem e de sair ainda melhor. Porque a semana está aí, temos os nossos compromissos, nossas obrigações, nossos desafetos, nossos afetos, nossas emoções, nossas lágrimas, porque depois de um tempo a gente aprende a chorar escondido. Até para esconder um pouco do que ou o que realmente somos. Mas não é esta a proposta. A proposta é que você não chore mais escondido, a proposta é que você sorria na frente de todos. E para isto, o sorriso, antes dele brotar nos lábios e alterar a nossa face, ele tem que brotar dentro de nós. E brotar dentro de nós, ele tem que brotar na nossa consciência, no nosso sentimento, na nossa intelectualidade. Porque o corpo físico, ele irá retratar o que está guardado dentro de cada um de nós. Ele irá mostrar para o mundo aquilo que está aqui dentro. Sobre isto, e sobre o nosso conceito de termos e sabermos as coisas, eu tenho um livro muito antigo que chama Antologia Espírita e Popular. Esse livro, ele tem o título de Mensagem dos Mestres, ele foi compilado por Antônio Rodrigues. E lá nesse livro, que tem várias narrativas, poemas, contos, mensagens, textos maravilhosos, inclusive nesse livro eu achei um texto maravilhoso, linkando o cristianismo ao budismo, a outras fés, maravilhoso. Mas tem uma mensagem dos mestres intitulada A Mais Útil das Ciências. É a mais útil. E esta ciência diz o seguinte esta mensagem. Sócrates, um dos homens mais sábios dos tempos antigos, costumava dizer a seus discípulos que só podia ensinar uma ciência que era, no entanto, a primeira e a mais indispensável de todas, a ciência que faz homens bons e honestos, esclarecendo-os acerca de seus deveres. qual é a ciência? A moral. A ciência que Sócrates se dispunha a ensinar, e vamos lembrar que Sócrates é antes de Jesus, era a moral. Aí narra que ele, certo dia, em uma rua de Atenas, em sua pátria, teve a oportunidade de encontrar um jovem de boa aparência e resolveu, então, fazê-lo seu discípulo e amigo. Nós estamos falando de Xenô fonte. Que? Pesquisamos pensamentos, a gente lê frases sobre eles, a internet é pródiga em colocar estas informações, e alguns de nós somos pródigos. Puxa, a gente conhece Sócrates, a gente leu, nós nos informamos. Sócrates começou a fazer parte dos nossos argumentos. Eu mesmo uso muito uma fase de Sócrates, porque quando eu falo, eu tenho que olhar para esse reflexo, que é uma frase que ele diz, conhece-te a ti mesmo. E todo dia que eu falo isso, eu me deparo com alguém, um ilustre desconhecido, que sou eu mesmo. Por quê? Porque me conhecer representa ter a coragem de fazer o enfrentamento que eu preciso fazer sobre os meus valores e sobre os meus defeitos. Falo isto porque eu não me considero em condições de falar de alguém ou de falar de alguém, mas posso falar a meu respeito. Continuando, ele diz assim, que Sócrates impediu esse jovem com uma bengala e perguntou para ele o seguinte, saberia-me responder onde eu posso comprar pães? O jovem prontamente respondeu, sim, sei onde pode comprar pães e carne, pode encontrá-los no mercado de agora. insiste, Sócrates, sabe aonde eu posso comprar sapato, calçados e roupas? O jovem responde, sim, você pode encontrá-los com os negociantes no mercado ali na praça. Muito bem, agora, meu jovem, já sabes tantas coisas úteis, poderias me dizer onde a gente aprende a se tornar um homem de bem? E essa é a grande pergunta que fica para todos nós, para a nossa reflexão. Nós que aprendemos matemática, literatura, ciência, física, química, quântica, lemos a Bíblia, estudamos o Evangelho, estamos alicerçados nas nossas seguranças de que sabemos, de que detemos. E aí vem alguém e pergunta assim, como é que eu posso me tornar um homem de bem? A hora que essa pergunta bate, eu não sei com vocês, mas comigo me dá um frio na barriga, eu gelo. Por quê? Porque isso demanda pensar, demanda refletir, demanda analisar. E continua Sócrates, qual a vantagem de saberes todas as coisas se ignora a única coisa que te é essencial? Que uso farás de tua ciência se delas não sabes utilizar para o bem? Ela será para ti como uma ferramenta nas mãos de um homem sem experiência. Manejá-la ao acaso, cada vez te ferirá mais à medida que prosseguires em tua obra. Já notou como a gente se sente quando a gente acha que sabe e encontra alguém que sabe mais que a gente? E não é muito difícil isto. A vida, existe um dito popular que ninguém é o que? Insubstituível. Todos nós e sempre vai existir alguém que saiba mais do que nós. E eu estou colocando alguém igual a nós, eu não estou colocando a distância, não estou colocando Deus, não estou falando de Jesus, eu estou falando do dia a dia. E a hora que nós nos deparamos com a grande pergunta de Sócrates, como é que eu posso orientar, como é que eu torno, como é que eu ensino a ciência de ser um homem de bem? Ele convida então Xenofonte a se instruir com ele, a meditar sobre as suas lições, a aprender e resume a mensagem dizendo que ele tornou-se um dos mais esclarecidos cidadãos da Grécia, aliás, a Grécia antiga é promissora em filosofia, em matemática, nós até hoje bebemos nessa fonte desses sábios gregos, até hoje, e citamos eles, porém, ele disse que com após o estudo, Xenofonte, se tornou um dos mais fecundos e virtuosos homens, e quando a pessoa se torna virtuoso, ele vai além do próprio tempo. Preocupado em vir aqui e apenas trazer a reflexão e não indicar um caminho, não dar uma sugestão, não apresentar uma proposta, volto à minha primeira questão, ficamos 30 minutos juntos, vamos para casa, vou pensar, vou meditar, e como é que fica? Por quê? Esse ambiente, ele é um ambiente de segurança, aqui todos nós estamos seguros, quando saímos daqui e vamos ao encontro de nossa vida, vamos nos deparar com vários desafios que batem à porta de todos nós, das mais variadas ordens. O que que eu fiz? Falei, vou pesquisar, vamos achar uma receita, vamos dar uma sugestão para os que nos escutam, para que, assim como vamos refletir sobre elas, possam eles também refletir sobre elas. Aí eu fui, peguei o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, vou ao capítulo 17, onde está escrito Sede Perfeitos, e lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, existe uma mensagem indicada e escrita chamada o homem de bem. E como é que a gente sabe e olha para nós mesmos se somos um homem e uma mulher de bem? Eu me lembro que nas minhas caminhadas profissionais, eu vivi algumas experiências interessantíssimas e uma delas era contratar profissionais para o mercado, para a empresa que eu trabalhava. E eu encontrava com a pessoa e perguntava para ela assim, na entrevista, depois que ele fazia teste, aquele processo todo, eu olhava para ele e falava assim, me fale quais são as suas virtudes. ele parava e falava assim, eu sou honesto. Eu falava, será que honestidade não é obrigação? Porque é uma pergunta que pode ser feita para nós a qualquer momento. Quais são as suas virtudes? Quais são os seus valores? Qual é a sua moral? e aí feita essa pergunta, entre outras, uma delas que me marcava muito, eu perguntava assim, quando ele era casado ou apenas morava com os pais, sua mãe trabalha? Ele falava, não, só em casa. Eu olhava, falava assim, então, provavelmente você passa suas camisas, passa sua roupa, faz o seu almoço. Aquele velho conceito de que quem trabalha em casa não trabalha. Eu queria que quem pensa assim, passasse um dia em casa, fazendo todo o serviço da casa, que eu te garanto que você vai respeitar maravilhosamente quem cuida de você todos os dias com uma devoção incansável. Porque é gostoso chegar, sentar à mesa, comidinha pronta, e tem uns ainda que são espaçosos, levanta e nem tira o prato da mesa. Eu ainda conheço gente que a mãe arruma o prato, não, pensa bem, olha só em que ponto nós estamos chegando em pleno século 21 do WhatsApp, do celular talk screen, o caboclo ainda chega em casa e alguém arruma o prato dele. Sem contar aqueles que deixam roupa pelo caminho, jogam, como se quem estivesse dentro de casa fosse um empregado ou uma empregada. É nessa pequena situação que você começa a refletir se você é uma pessoa de bem. É nestes gestos pequenos, são nas coisas pequenas do cotidiano que nós temos que parar para refletir se somos pessoas que estamos tomando atitudes de homens de bem. Por quê? Porque quando eu me preocupo em ser dentro da minha casa respeitoso, valorizar o trabalho de quem cuida, de quem ali está, e me preocupo com as pequenas coisas daquela pessoa, eu estou sendo uma pessoa de bem, porque eu estou fazendo por ela o que eu gostaria, caso eu estivesse no lugar dela ou dele que fizessem por mim. Se você é daqueles que tem piti porque o vinco da sua camisa e cobra de alguém intensamente isto, treine para passar uma camisa. Se você acha que a sua roupa não está bem lavada, experimente ir para o tanque e ficar lavando roupa. Alguém aqui já lavou meia suja? É fácil. Não, eu estou falando de coisas aqui que a gente fala em homem de bem, a gente pensa naquelas coisas lá longe. Não, está dentro da tua casa, está dentro do ambiente social, público que a gente convive. Está dentro da nossa posição como cidadão, como brasileiro, como pessoa socialmente participativa, da qual precisamos fazer a nossa parte, como pessoas de bem. Eu vou ao trabalho seu profissional, como é que você se posiciona dentro do seu trabalho? Caso você tenha um cargo de chefia, você, por um acaso, carrega a peja que você manda, é obedecido, dois pontos, e odiado? Seu nome circula na rodinha do café, quando você chega, todo mundo fica quieto. Você pode ter certeza que estavam falando de você. E se fosse coisa boa, continuava. Como é você como chefe, como líder? Como é você como empregado? Você respeita o seu trabalho? Cuida dos interesses da sua organização? Faz por ela o melhor que você pode, em troca do salário que você recebe? Respeita o horário? Ou você chega no seu trabalho e faz o serviço do dia e nada mais, e nenhum comprometimento mais com o seu trabalho? se você entra lá e assim se posiciona, eu te pergunto, se a empresa fosse tua e os empregados fossem teus, como é que você se sentiria? Mas, André, o que tem a ver isso com eu vir na casa espírita, chegar aqui, você abrir e dizer que nós vamos falar de homem de bem, de ser pessoas do bem, porque nós precisamos viver bem, porque nós precisamos parar de chorar escondido, porque nós precisamos parar de ter medo de se enfrentar, porque nós precisamos treinar escutar, porque nós precisamos treinar respeitar a opinião do outro. Li outro dia uma frase que eu não sei se é de Bob Marley, mas ele escreveu assim, o que você disse é o que você disse, ponto. Por quê? É o seu dito, é a sua palavra, é o seu pensamento, é a sua verdade, mas não é a verdade do outro. Como nós convivemos quando somos afrontados ou confrontados com opiniões diversas? eu falo isso dentro de casa com os nossos filhos, com os nossos amigos, como é que a gente lida com isso? A gente tem rancor, a gente tem mágoa, ou a gente ainda faz bico? Porque quando a gente era criança pequena, quando a gente era contrariado, o que a gente fazia? Aqui ninguém fez bico, né? Ninguém bateu o pé. nós vamos trazendo para nossa maturidade comportamentos da nossa infância. Então, nos tornarmos homens de bem é começar a lidar com essa diversidade interior, é aprender a conviver com o diferente e respeitá-lo, porque na medida em que eu respeito, eu sou o quê? É uma troca. É por isso que Francisco de Assis é maravilhoso na sua oração, porque é dando o que você recebe. Porque se você não der, como nós vamos ter em troca? Ainda dentro do próprio evangelho, ele tem vários parágrafos para que a gente pense. Um deles ele diz assim, respeita nos convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam como ele. Como é que a gente faz com quem não pensa como a gente? Desacredita. Sei não. Como é que a gente se sentiria se fizessem isso conosco? Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. Aqui, ninguém vai nos escutar, é só nós, é uma conversa aqui, particularzinha. A gente nunca quis se vingar. Como é que é? Um dia eu dou o troco. e a gente fica esperando e aquilo fica envenenando dentro da gente, fazendo um mal, porque a gente quer dar o troco. Fazer o que? Vamos dar o troco. É indulgente para as fraquezas alheias. Como é que você não consegue fazer isto? Como é que você não dá conta? porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. Será que nós nunca precisamos da indulgência de alguém? Eu conversava essa semana com um pai aflito que tinha que cuidar da sua filha no hospital, porque ela passava por um momento dificílimo. e ele lá firme do lado da filha com indulgência, com carinho e não reclamando. A gente nunca precisou de alguém ser indulgente com a gente, cuidar da gente, ter carinho e ter a grandeza de não se sentir ferido com as nossas intemperanças. É que nós não paramos para pensar sobre isto. Eu brinco com o dito popular, será que sou eu que levo a vida ou a vida que me leva? Por que pensar? Porque ao sair daqui é importante que eu pense e saiba que existe uma esperança que eu tenho um caminho que eu posso segui-lo e que se eu quiser eu irei fazê-lo sim, mas para tal será necessário mudar de atitudes, mudar de comportamentos, mudar de verdades estabelecidas e começar a enfrentar o ilustre desconhecido que mora dentro de você e quando sorrir estará sorrindo com o espírito feliz, alegre, exuberante por ter sentido dentro de si a sua condição essencial de filho de Deus, de quem caminha para o bem, de quem caminha para um amanhã melhor, cientes de que não se sentiu só, porque durante a sua caminhada Deus lhe propiciou a presença do Cristo e o Cristo lhe mostrou um caminho e este caminho ele existe desde que você aceite ele dentro de você e este Cristo ele tem a grande capacidade de ser mundial e ao mesmo tempo ser único porque o seu Cristo que está dentro do seu coração ele é só seu ele irá se manifestar nos seus atos nas suas ações é aí que Jesus se manifesta em nós porque os ensinos deles nos conclamam ao bem a sermos pessoas de bem e para o bem porque quando o bem vem até nós nós nos sentimos livres libertos grandiosos porque faz valer a essência divina que mora dentro de cada um de nós para encerrar esse momento nosso sobre o homem de bem tem um vídeo que retrata bem para que a gente saia daqui depois pensando um pouquinho mais sobre este vídeo sobre sermos pessoas de bem chegando em casa leia o capítulo 17 sede perfeitos e o homem de bem Christian tchau O que ele vai fazer, se ele vai fazer isso cada dia? Tchau, tchau. Ele não conseguiu nada. Não conseguiu mais. Não conseguiu arremessar TV. Não tem quem sabe. Não conseguiu mais. Mãe! 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 Eu vou te agradecer. Eu vou te gerir no que você não vai ver. Eu vou te ver com a liga que você tem mais bonita. Você vai te dar o que você tem que você tem que não vai ter mais. Thaipra Ganchiwit, cheio na quam dê.